Oi gente, tudo bom? Bom, eu vou fazer este vídeo pra vocês de como usar os corretores coloridos muita gente me perguntou como é que usa e tal, então eu resolvi explicar pra vocês tem um post no blog falando sobre essa novidade que são os corretivos coloridos que a gente usa para esconder como que se fala? pra unificar a nossa pele deixar uma coisa só, entendeu? não que dê pra ver que a gente tem umas olheirinhas aqui blá blá blá, entendeu? então, vou fazer este vídeo pra vocês e vou mostrar como se usa esta paleta da Sephora que é uma paleta de corretivos e corretores que eu já mostrei no meu vídeo de compras pra vocês e hoje eu vou fazer a aplicação desta paleta, então pra vocês verem como é que funciona esta bagaça, tá? Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? antes de começar o vídeo eu vou dizer pra vocês uma coisa eu queria agradecer as mensagens de vocês perguntando se estava tudo bem comigo porque eu estava falando muito baixo porque eu estava desanimada não é, gente meu marido estava dormindo nas últimos vídeos que eu gravei meu marido estava aqui ao lado dormindo então eu tinha que falar um pouco baixo e também algumas pessoas uma pessoa ou duas, sei lá falaram que eu berrava muito mas gente, eu sou assim, animada, entendeu? aqui não tem tristeza aqui não tem... aqui não tem isso, tá minha gente? é isso aqui e acabou, tá? então vamos começar essa bagaça antes de começar o vídeo eu queria dizer pra vocês que eu tenho feito Snapchat todos os dias lá no meu Snapchat, obviamente então se você quiser vídeos diários caso você não veja muitos vídeos aqui no canal porque realmente eu não estou com uma frequência de postagens assim muito boa né, me perdoem mas vídeos diários temos lá no Snapchat me segue lá no Snapchat nas minhas redes sociais se você quiser pode se inscrever aqui no canal também porque assim quando tiver vídeos você será avisado, tá bom? então tá, gente eu vou mostrar pra vocês agora como é que usa essa paleta de corretivos e corretores da Sephora Pantone eu já usei, tá? algumas cores inclusive eu usei mesmo pra saber pra depois poder mostrar pra vocês todos esses são corretivos e desse lado aqui são os corretores, tá? aqui você até pode usar pra contorno se você quiser eu uso muito esse daqui esse daqui o verde eu vou mostrar como se usasse o amarelo agora e se você quiser mais detalhes como eu falei no meu blog tem todas as cores pra quem usa qual tipo de pele serve pra todas as cores tá aqui embaixo, ó clica aqui embaixo no box de informações tem um post lá no blog pra você, tá? de qualquer forma esse post também vai estar no blog mostrando essa paleta e o vídeo também se você está me assistindo no blog calmas, muito bem pode deixar o seu comentário aí pra mim tá bom? então vamos lá eu vou mostrar pra vocês como é que faz então a correção das nossas imperfeições vamos lá bom gente então a gente vai começar corrigindo aqui essa parte de baixo e eu tenho uma vermelhidão também aqui no nariz e aqui embaixo do queixo eu vou mostrando pra vocês como é que faz tá? é tá ruim o negócio então vamos lá a gente vai precisar usar algumas eu vou precisar de alguns pincéis esse é um pincel que eu tenho pontudo da Sigma eu gosto de usar ele porque é fácil de aplicar tem esse outro mais molinho da Sedona Lace ele é ele é menos denso então é bom de usar ele pra espalhar e esse mais achatadinho pra passar o corretivo depois embaixo do olho é da Sedona Lace também e a gente vai usar esses três pincéis e essa esponjinha da Maybelline que eu já tinha mostrado pra vocês pra dar um acabamento também tá? então são essas as coisas que a gente vai precisar vamos começar ah, esse negócio que eu quero mostrar pra vocês é muito legal é uma esponjinha que serve pra você limpar o pincel pra não ter que lavar e passar um removedor na hora, sabe? você só esfrega o pincel e pronto então tá eu vou começar pegando o verde e vou passar pra nas partes mais vermelhas que eu tenho aqui na verdade eu vou usar o amarelo não é o verde gente vamos usar o amarelo então aí você vai espalhando por todo o rosto eu tô neutralizando as partes vermelhas tá? que eu tenho um pouco de vermelhidão assim nas bochechas bem pouquinho mesmo mas o amarelo serve pra neutralizar e aí você vai passando o amarelo se você é muito clarinha o amarelo fica melhor do que o verde tá? e aí eu tô fazendo a neutralização dessas partes eu vou usar a minha essa esponjinha pra limpar o pincel que eu falei pra vocês e vou pegar o verde agora agora é o verde minha gente vou usar o verde só um pouco em cima assim da sobrancelha que tem uma partezinha mais difícil assim essa parte é mais escura um pouco o verde tem que tomar cuidado porque se a gente não espalha direito ele fica muito verde tá? então você tem que espalhar bem bem o verde na hora que você vai aplicar se você é muito clarinha tá? até um light medium assim uma pele mais ou menos assim fair to light e um light vai acho que a medium já pode usar a verde agora vamos para a próxima cor na verdade eu tô limpando o pincel na esponjinha esse pitch eu vou usar nas olheiras tá? pra esconder essa beleza vocês sabem que né? a vida é dura aí com o mesmo pincel achatado de corretivo só que depois eu vou mostrar pra vocês eu gosto de espalhar mais com o dedo mas por enquanto eu vou depositando o produto assim e uma coisa muito importante de dizer nunca quando você for espalhar mesmo o produto é melhor você fazer com os dedos dando batidinhas do que usar o pincel porque o pincel às vezes pode remover aquilo que você colocou tá? então deposite o produto com o pincel mas depois você pode dar batidinhas com a mão eu vou mostrar pra vocês como é que faz agora no queixo eu tô passando o amarelo de novo eu tinha passado um pouco do pitch mas o amarelo fica melhor pra dar essa neutralizada que eu tô querendo nessa parte tá? daí você com o mesmo pincel mesmo processo e aí fica assim às vezes com a cara de palhaça um beijo pra você então agora a gente vai dar aquelas batidinhas que eu falei pra vocês vamos dando as batidinhas pra espalhar o produto sem retirar tá? com o dedo mesmo e você pode depois auxiliar com a esponjinha mas nada muito heavy bem devagar bem light tá? agora depois que a gente fez aquele processo eu vou passar um pó compacto mesmo um pó com cor na verdade eu tô usando a base da Make Up For Ever uma que eu gosto bastante a minha cor é 115 aí eu passo normalmente quando eu uso esses corretores em creme eu gosto de passar um pó tá? eu não gosto de usar eu gosto de usar base em pó não base líquida eu acho que o acabamento fica melhor se você usa pó mas em algumas situações você pode usar base líquida sim usando o corretivo tá? ó dá pra ver? agora eu vou passar um corretivo tá gente? porque a olheira tá de matar vamos lá eu vou pegar também o corretivo dessa paleta esse que eu tô mostrando pra vocês que é o corretivo que eu tenho usado todos os dias e com o dedo mesmo eu vou espalhar porque como ele é bem cremoso tem que tomar cuidado quando você aplica com o pincel na hora de espalhar pra você não retirar o produto tá? então eu vou pegar um pincel só pra dar um pequeno acabamento depois que eu espalhei com o dedo que é aquele pincel da Sigma que eu mostrei pra vocês o pontudo do começo e a esponjinha depois só pra assentar o produto tá? e aí aproveita pra espalhar tudo minha gente vai espalhando usa a esponjinha que você comprou dá pra ver né que fez uma diferença bem grande no detalhe da maquiagem é isso humm tão bonita tão bonita que ela tá fazendo agora passando mais pó pra cobrir o corretivo né? óbvio e assim dá pra ver a diferença esse é um santo milagre essa paleta de corretores passa mais pó passa passa mais pó mais um pó vamos gastar o pó comprou pra gastar mais pó é isso aí tá pronto tá bom de pó pronto então é isso gente ficou assim o meu rosto depois que eu fiz a correção usando os corretivos coloridos se ainda ficou alguma dúvida mais uma vez eu peço pra você que você entre no blog pra dar uma checada ou se você quiser você pode deixar o seu comentário aqui tá? como eu falei lá no post no blog eu comprei essa paleta na Sephora e ela custou R$49,50 tá? é uma paleta mais cremosa então eu tenho pele seca pra mim funciona bem eu acho que pra quem tem pele oleosa precisa tomar um pouquinho de cuidado mas existem outros tipos de paletas de corretivos e corretores também que você pode usar lá no blog eu deixei algumas opções pra vocês tá? é isso então gente se você ainda não se inscrever no meu canal se inscreva por favor tá passando por aqui gostou do vídeo pode curtir pra mim a gente se vê então no próximo vídeo tá? beijo tchau 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 Obrigado.